Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma customização de roupa pra vocês. Na verdade eu queria criar um quadro mesmo, só pra fazer customizações de roupas. E o tema de hoje vai ser Estúdio Ghibli, né gente? Porque eu sei que vocês são apaixonados pela Ghibli e eu também sou. E eu resolvi escolher o primeiro tema, o castelo animado, da cena que o Hal salva a Sophie lá dos carinha que tava mexendo com ela e ele sai voando e aquela coisa linda. E pra quem não sabe, a Ghibli é como se fosse a Disney do Japão. Só que a Ghibli é um pouco melhor, porque todas as protagonistas são mulheres e elas sempre salvam, sempre são as heroínas das histórias. Então gente, é incrível, incrível, incrível. Se você não conhece, vá assistir pelo menos um filme, que tem filme e até que ganha um Oscar, tá? E pessoal, esse vídeo ficou meio dark assim, porque a camiseta era preta e o fundo ficou preto, mas enfim, vocês vão amar porque o processo tá incrível. Então pessoal, pra começar, a gente vai separar os materiais. Eu já tô aqui com o desenho, a camiseta. Eu fiz esse swatchzinho pra ter todas as cores que eu vou precisar na hora de fazer a mistura ali, pra ter uma base mesmo. E tem essas tintas de tecido também. Eu nunca usei tinta de tecido, então vai ser a primeira vez. Eu vou aprender junto aqui com vocês. Mas eu paguei bem baratinho nelas, eu comprei só as cores primárias, um preto e um branco. Eu olhei as instruções e disse que dá pra misturar com água. Então, vamos ver como é que vai ficar. E também separei alguns pincéis aqui pra fazer essa pintura. São pincéis de cerdas macias. E o próximo passo é a gente passar esse desenho pra camiseta. Como a camiseta é preta, dificulta um pouco o processo, mas tem duas opções de passar. A primeira é usando carbono branco. Tem carbono de várias cores que você pode usar. Que é aquele papel que a gente vai no médico e o médico risca em cima pra fazer uma cópia rápida da receita, sabe? É basicamente aquilo, só que é na cor branca. E também tem o giz pastel, a forma de decalque, que é a mesma que a gente faz no desenho. A gente vai pegar esse desenho que a gente fez, vai passar giz no verso da folha inteira, tá? E aí a gente vai colocar a folha em cima da camiseta e riscar as linhas por cima, tá? Como a camiseta é preta e só tinha o carbono vermelho, não ia passar direito as linhas, então eu resolvi fazer com o giz pastel mesmo. Eu virei o verso da folha, já tinha feito um rascunho que ficou meio zoado e eu fiz o outro no outro verso que ficou legal. E aí eu só vou apagar e passar o giz nesse verso da folha, giz branco, tá? Giz pastel branco. Se a camiseta for preta, passo o giz pastel branco. Se ela for branca, passo o giz pastel preto que fica melhor, tá? E agora chegamos na parte dark desse vídeo, que é onde eu coloco a camiseta e aí fica tudo muito escuro. Mas vamos lá que a gente vai passar agora o desenho pra camiseta, beleza? Pra fazer isso, você vai precisar centralizar bem direitinho o desenho na camiseta ou onde você quiser, né? Coloca o desenho ali na parte que você quer fazer a pintura e aí você prende com uma fitinha pra ele ficar paradinho. E aí é só você ir contornando as linhas do desenho com o lápis mesmo, que o giz pastel oleoso que tá na parte de trás da folha vai passar pra camiseta e vai deixar lá todo o contorno do desenho. Se você não souber desenhar, assim, não tem problema, você pode só imprimir o desenho que você quer usar e você coloca lá e passa por cima também que vai dar a mesma coisa, vai ser o mesmo resultado. Eu só fiz o desenho porque não tem impressora em casa, então eu tive que fazer tudo na mão mesmo. E depois que você fizer todo o contorno, é só tirar papel que a mágica acontece, gente. Olha aí o desenho, passadinho pro tecido, do jeito que a gente precisa pra conseguir fazer a nossa pintura. Então é esse o contorno que a gente vai precisar, beleza? A próxima etapa vai ser separar as cores. Aqui eu já deixei o swatchzinho pronto com todas as cores já misturadinhas que eu vou precisar pra fazer essa pintura. Então aqui já tem todas as cores que eu vou precisar, basicamente, é isso que eu vou passar pro desenho. E como vocês sabem, eu contei essa tragédia pra vocês lá no Instagram, a minha paleta de vidro quebrou e eu vou ter que usar essa tampa de pó de sorvete. Mas você pode usar qualquer coisa também que tiver aí, um pratinho. É que aqui em casa eu não tenho prato de vidro, gente, porque eu moro sozinha e tomo maior desleixo aqui em casa. Então eu vou ter que usar essa tampa mesmo. A primeira tragédia foi que o branco que eu comprei veio usado, ó. Eu abri e aí tava com a borda toda sujinha, assim, eu falei, hum, usado. Eu olhei dentro, usado também, mas tudo bem, né? A primeira coisa que eu vou fazer é separar os tons de pele, tá? Então eu tô olhando ali no swatchzinho. Se você tiver impresso aí ou algum outro dispositivo, um celular, um tablet, pra poder ir olhando as cores, fica legal também, fica melhor. E você vai misturando as cores de acordo com a cor que você tá vendo ali e que você precisa usar. Uma coisa muito importante que vocês precisam fazer antes de começar a pintar é colocar um papel entre os tecidos, né? Pra ele não transferir, porque transfere bastante, tá? E pra você começar ali a passar as primeiras camadas de tinta, coloca um pouquinho de água, tá? Pra o tecido absorver bem e aí fica mais fácil de deslizar o pincel ali em cima do tecido. Porque passando a tinta, assim, essa tinta ela é bem grossa, né? Então passando ela direto ali, fica um pouquinho mais complicado. Então coloca um pouco de água, tá? Mistura com água pra ela ficar mais líquida e aí você vai passando que ele vai deslizar melhor. Sempre que eu vou gravar vídeo aqui pro YouTube, eu mostro todo o processo pra vocês lá no Instagram. Então eu vou gravar no Instagram, falando o que eu tô fazendo. E aí eu gravei também e aí a galera veio me falar que... É... Pra tinta pegar melhor, é legal passar uma camada de branco antes ou também tem a tinta de tecido transparente que você passa antes pra fazer uma camadinha. Porque realmente, passando a primeira camada já com a cor em cima do tecido, ela não pega direito, gente. Não pega direito. Eu passei com água pra tentar criar uma película porque a textura do tecido é bem esquisitinha, sabe? Então a tinta ela vai absorver assim, vai entrar no tecido, né? O tecido vai absorver a tinta e vai ficar realmente com uma textura meio estranha. Então foi por isso que eu tive que fazer aí umas três camadas pra tinta pegar e a cor ficar legal. Se você quiser fazer aí direto nas cores, como eu tô fazendo, beleza ali, ó. Na segunda camada, naquela parte vermelha, já pegou. É... Algumas duas camadas já estão boas, sim. Mas se você quiser passar também a primeira camada de branco e aí depois fazer a cor em cima, beleza. Aqui deu certo também, passando uma camada, primeira camada mais aguada, né? E depois passando a cor direto em cima, deu certo, tá? Mas aí fica a seu critério, se você vai querer passar o branco primeiro ou não. As primeiras camadas, elas ficaram assim, tá vendo? Fica bem falhadinho, então tem que passar algumas camadas pra realmente pegar no tecido. Principalmente se for tecido preto, né? Que é o caso aí. Então tem que passar algumas camadas mesmo. E ela fica meio falhada assim mesmo, tá? E aí só ir construindo com as camadas que fica bem legal mesmo. E aí eu vou começar as próximas camadas e acompanhar o processo. Gente, se esse vídeo for bem, eu vou criar um quadro aqui só customizando roupas. Ou então a gente continua nessa mesma camiseta fazendo só pinturas da Estúdio Ghibli. E, meu Deus, eu já estou apaixonada por essa camiseta. Aí eu já tava apaixonada, eu falei, meu Deus, ficar só assim já tava legal já. Porque eu adoro esse filme, eu adoro os filmes da Ghibli. E eu até fiz aquela enquete lá algumas semanas atrás, perguntando pra vocês qual que era o filme favorito da Ghibli de vocês. Aí todo mundo colocou alguma coisa lá. Mas Castelo Animado foi o que mais saiu. E esse filme realmente, gente, realmente é lindo, 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 lindo. E aí ficou um espação ainda aí de camiseta pra gente conseguir colocar outros personagens e tudo mais. Então eu tô super animada pra colocar mais, pra pintar mais. Então, por favor, façam esse vídeo dar certo, tá? Então vem bastante like. Se você não for inscrito, já se inscreve aí. Pra gente conseguir continuar este projeto dessas customizações de roupas ou, no caso, dessa camiseta, né? E aí eu vou ensinando vocês a fazerem um personagem ou personagens de um filme a cada vídeo. E assim, gente, eu achei bem fácil de fazer. Eu tive um pouco de dificuldade no começo, né? Porque eu não sabia mexer direito com a tinta. Eu não sabia direito como que fazia e tudo mais. Mas, no final, ficou tão lindinho. Eu achei bem fácil, assim, de mexer. Depois que eu aprendi, eu falei, nossa, é isso. É isso, gente. Só isso. Então eu achei bem simples. Eu não vi nenhum vídeo antes também. Então eu fui bem às cegas. E é bem simples de mexer e fica muito, muito bonito. E agora a gente vai pra parte mais complicada, que é fazer o contorno. Eu digo complicada porque é muito difícil de fazer com a tinta direto no tecido. E aí eu pensei em fazer com a caneta. Só que com a caneta ele borra um pouco. Eu peguei uma caneta à prova d'água, passei ali. Mas, assim, não deu muito certo. E os contornos que a gente tem que fazer são basicamente esses detalhes. Tá vendo? Essas dobras do tecido. O rosto também. Olhos, nariz, boca. Os botões. O cadarço dos sapatos. Então tudo isso a gente vai ter que fazer aí. E com caneta assim, gente, não deu muito certo, tá? Eu usei caneta à prova d'água. Eu não sei se posca serve também. Mas, é porque eu não tenho, né, gente? Não tenho posca. Mas se você tiver uma posca de ponta fina, e se ela não sair e for permanente, né? Eu não sei se posca é permanente, mas enfim. Você pode passar e ver se fica, tá? Eu até cheguei a fazer alguns contornos com a caneta. Só que como não ficou legal, eu decidi optar por fazer o bordado. Pra criar todo o traçado. E se você quiser fazer o bordado também, que fica bem legal, dá até um efeito assim, meio 3D, e você consegue passar a mão em cima, dá uma textura legal também. Você vai precisar de um bastidor, que é esse aro redondo aí. Esse aí eu comprei pela Shopee, gente. Foi bem baratinho. Foi, sei lá, 7 reais, eu acho. E ele é bem grandão, então cabe quase o desenho inteiro. Mas tem maiores também. Você vai precisar tirar esse papel aí, ó. O meu grudou, como vocês podem ver. Mas só que esse restinho de papel, ele sai na lavagem, tá? Então não tem problema. E aí vocês precisam fixar o bastidor de vocês aí no tecido. Deixa ele bem centralizadinho, tá? É só fixar mesmo. Vem com uma linha e uma agulha. Coloca a linha na agulha, né? Dá uns nozinhos ali na ponta. E aí você vai começar. Pra fazer isso, você vai só ir contornando mesmo com a linha, tá? E o ponto é super simples. Você vai vir com a linha de trás, né? Com a agulha de trás pra frente. Sempre de trás pra frente. Você vai passar a agulha ali, ó. Tá vendo? Vou começar pela parte do chapéu. Passa a linha toda até o final. Depois você faz o primeiro pontinho, tá? Você pode fazer uma distância de um tamanho pequeno, tá? Não precisa ser de um tamanho enorme. Porque a gente vai precisar fazer bastante curva, tá vendo? Então, quanto menorzinho o ponto for, mais delicado vai ficar, tá? E aí você vai passar a agulha de novo lá pra trás. Só que um pouquinho distante daquele ponto que você fez. Mais ou menos do mesmo tamanho. Aí você passa a linha toda. Puxa até o final, tá? Não deixa nenhum restinho ali pra trás. E você vai entrar no ponto de trás. E aí você vai fazer isso em volta do contorno inteiro. E fica bem bonito, tá? Fica bem marcadinho. Bem bonitinho também. E dá um efeito super legal, gente. Então, eu recomendo demais. A minha ideia inicial já era fazer o bordado pra fazer o contorno, né? Mas aí eu fiquei com preguiça e falei, vou fazer com a caneta. Só que aí a caneta não deu certo. Eu falei, voltando para o plano A. E aí eu fiz o bordado mesmo, tá? E uma coisa que eu queria saber de vocês, gente. É se vocês gostam de bordado. Se vocês querem ver conteúdo sobre bordado aqui. Porque bordado eu faço, né? Já tem um tempo que eu faço bordado. E eu faço bastante coisa, assim, com bordado. Então, eu queria saber se vocês querem. Deixa aí nos comentários se vocês querem alguns vídeos ensinando a fazer bordado, tá? E pronto, gente. Ó, com o bordado fica assim, tá vendo? Ó, ele fica bem delicadinho, tá? Então, fica uma gracinha mesmo. Uma gracinha. E aí, o negócio é fazer isso aí em todos os contornos ali da pintura, tá? E ele vai ficar bem legal. Eu vou fazer ele sem gravar. Porque como eu não tenho o negócio para o suporte, né? De bastidor. Ele fica mexendo assim. E eu não quero dar uma tontura em vocês. Mas é a mesma coisa. É o mesmo ponto em todo o contorno, tá? E pronto, gente. Ficou assim, ó. Com o bordado inteiro feito ali. Com todos os contornos possíveis que eram necessários. E ele ficou assim. Ficou super delicado. Ficou muito bonito. E, gente, eu simplesmente amei. E eu com a camiseta, que eu com certeza vou usar. Mas eu ainda quero colocar mais personagens, obviamente. Então, eu estou super ansiosa para fazer mais. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like, tá? Porque o seu like é muito importante para eu saber se vocês realmente gostaram, tá? E para o YouTube entregar para mais pessoas também que queiram fazer essas customizações incríveis. Antes de eu precisar mostrar para vocês o estado que ficou a minha mesa, gente. Olha isso. Tem papel para todo lado com tinta, pincel jogado. Gente do céu, está um caos isso aqui. Mas a camiseta ficou linda. É o que importa, não é mesmo? Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve para aprender muitas coisas sobre pintura, sobre arte, sobre desenho, sobre um monte de coisa, tá? Não esquece de deixar o seu joinha, que é muito importante, tá bom? Um beijo, gente. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.